Essa aula, ela é muito importante para todos os elos, e eu vou ensinar aqui como movimento no radiante, como que eu movimento nas trocas, o Rimun tá ouro, e mano, eu vou mostrar aqui, eu vou tentar lutar contra ele aqui no meio, e eu vou falar algumas coisas, por que que eu faço tais movimentos e por que que eu não faço. Auto ressurgição, beleza, gente, é o seguinte, vocês viram como que, como é que eu movimento aqui no bombe, ó, eu fico firme aqui no bombe, em pixels bem duros, e quando eu mato ele, eu não fico no mesmo pixel aqui, ó, por exemplo, eu sei que tá entrando no meio, o que que é importante, você saber, por exemplo, tenta entrar no meio aí, Rimun, beleza, Eu pego o primeiro, eu posso capitalizar essa kill, aí você fala, pô, como é que você pega o primeiro, pô, aí é treino de mira, que já não é mais movimentação, mas pô, faz de novo, Rimun. Peguei ele no meio, você sabe que tem mais vindo no meio, você se move, eu faço isso muito no Radiante, você se traz, você se coloca em uma posição benéfica, vamos supor que você matou o cara que tava aqui, ó, no bombe, e agora o que que você costuma fazer quando você mata o cara do bombe? Você comeria o Aladim, eu ficaria com medo do Aladim, certo? O bagulho é, quando ele mata o cara do meio, qual que é a primeira reação que você toma? Você já vem aqui pro Aladim de lado, e aí por isso que eu gosto de pegar essa, fazer essa posição, porque quando, se um parceiro morre no meio, por exemplo, eu posso pegar uma posição aqui, por exemplo, e pegar o cara comendo o Aladim de lado aqui, e indo pro Aladim. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Gente, isso é muito importante vocês entenderem, porque no momento que eu pego o Maquil aqui, eu não vou ficar poste aqui parado, porque a chance de você morrer poste aqui é grande, para de ficar que nem um poste nos lugares, mata, reposiciona, pega uma posição segundamente vantajosa, matou de novo, beleza, você já não consegue mais abrir essa região porque já f***eu, já passou uns 3, tem que ter noção disso, já passou 3. Você vai continuar abrindo assim, corpão aberto? Não vai, sabe o que você vai fazer? Você faz o seguinte, você sabe que tem Aladim, próxima posição que você pode pegar e um cara vai estar lá, certeza, é essa aqui ó. Então aqui, eu já sei que se os caras estão na parte do Aladim, eu já vou capitalizar nesse cara que tá dominando pro meio, e aí eu vou matando, então ou seja, eu mato o primeiro aqui, reposiciono aqui, e eu vejo que f***eu, tento reposicionar aqui, beleza? E aí você vai capitalizando, vai se movimentando melhor, não fica, dica 1, não fica em lugares que você mata 1, não fica em posições que você pode matar ou morrer aqui, porque o segundo que já vem aqui, o segundo já vem como aqui? O segundo já vem rasgando, então gente, não vai, você não vai conseguir capitalizar nesse tipo de posição, se você não tem ajuda de um companheiro do Aladim, agora se você tem ajuda de um companheiro do Aladim, você matou 1, o cara do Aladim faz isso aqui ó, abre meio. Então dica número 1, não fica em lugares que você não vai ter chance de sair, é meio que posicionamento e movimentação. Dica número 2, movimentação em respawn, o que é respawn? Onde nasce? Eu sei o tempo mais ou menos que o cara chega contra mim no banheiro, porque eu já joguei mil vezes essa situação, e vocês tem que decorar quanto tempo o oponente chega nesse lugar, então eu sei que ele vai chegar agora ó. Aqui eu teria morrido porque eu pinei pra c******, deixa eu tirar o invulnerabilidade, mas enfim, aqui eu teria morrido porque eu pinei pra c******, mas ele chega mais ou menos no tempo aqui ou aqui, então o tempo que você abre é o mesmo tempo aqui velho, que você abriria. Então essa dica é muito importante velho, pro respawn, você entender o respawn do seu oponente, ele nunca vai ter passado pra cá ainda, ele vai estar pelo, no máximo, ele também não tem como ter passado pra caixa, no máximo. Vem aí, rimão. No máximo, ele vai estar ali, no máximo, no máximo, gente. Quando você abre banheiro no respawn, no máximo ele vai estar nessa posição aqui ó. Eu vou cronometrar o tempo que o rimão vai chegar pra mim, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó. Um, dois, três, e agora. É aí o que eu quero dizer com isso, você sabe mais ou menos o tempo que o cara vai chegar e você fica mais firme no respawn. O que é ficar firme no respawn? Igual da janela que você espera um segundo e pow, e atira que o cara vai abrir na Haven, que eu ensinei isso em uma das aulas. Então, essa dica, ela é muito importante, porque vocês tem que ter noção, é... De quanto tempo o oponente vai levar pra abrir um pixel em você, pro seu cérebro tá preparado pra lidar com aquela situação. Tá, um erro que cometem muito, e até no plat mesmo. Gente, vocês já repararam que eu abro pixel assim ó, fica aqui ó, rimão. Como se você fosse me marcar aqui ó, tá ligado? Tipo marcando firme mesmo. Fica onde você quiser aí. Eu abro pixel assim ó. Tá vendo como ó, vocês já viram, já repararam abrindo pixel ó. Às vezes eu abro durinho. Eu abro durinho assim ó. Aí eu abro aqui, e aí eu abro pra cá, e aí eu abro pra cá. Eu abro bem duro a mira, porque eu sei onde vai tá mais ou menos os oponentes. Então é o seguinte, quando vocês forem se movimentar pra abrir um pixel velho, abram ele firme, porque senão vai dar merda. E quando vocês... E movimentação pra na hora de atirar, não fiquem atirando assim ó, por exemplo. Vocês tão atirando né, fica atirando assim ó. Mano, mira com vontade ó, mira com vontade. Caralho, tô sendo humilhado. Mira com vontade ó, ó. Quando vocês se movimentarem, não fica... Na hora de movimentar na troca, esse é o principal problema das pessoas possam movimentar na troca. Elas ficam assim ó, a D a D assim ó. Elas ficam assim ó, apertando a D a D a D. Não que isso seja ruim, tá ligado? Não que isso seja ruim, você ficar apertando a D a D a D. Mas gente, se torne menos previsível. Por exemplo ó. Nossa, mó estranho né. Ó, fica... Deixa eu te matar agora, fica aí ó. Você vem aqui ó. Pegou esse primeiro? Pega um outro pixel do que você tava pegando. Pro cara achar que você não tá mais no mesmo pixel, ou cravado no mesmo lugar. Que aí você... Agora abre de novo, irmão. Na real, pro cara achar que tu tá no mesmo pixel aí. É, porque o cara, ele vai vir mirado. Porque você matou o primeiro aqui, tá ligado? Na fresta. Aí ele vai vir aqui ó. Pô, ele não achou nada. Lógico que ele vai dar uma penteada pra direita. Mas você, tá pegando ele penteando. Tenta me matar, irmão. Bom, aí o senhor ganhou de mim. Aí você dá uma penteada pra esquerda. E daí se eu faço direto no Radiante. Quando eu vou matar os caras... Vocês já repararam que eu mato os caras? E aí eu já me coloco numa situação diferente da que eu tava antes? O que eu quero dizer com isso? Tipo, você mata o primeiro. Você tem que se colocar em situações que você... É... Como é que eu posso falar? Se coloque em situações vantajosas pra você. Sempre se coloque em situações vantajosas na troca. Eu... Quando eu sei que tipo... Dá pra eu matar e correr... Eu comito em um boneco. Ou seja... Por exemplo, tem esse boneco na minha frente. Eu tento matar ele a todo custo, tá ligado? Nossa, que pinada a f***, hein? Beleza. Eu tento matar esse cara a todo custo... E eu volto na boa. Porque tem mais gente vindo. Se reposicione também em momentos que você vai ficar exposto. E essa é a terceira dica. Extraia posições super inusitadas. Extraia posições super inusitadas que você consegue matar um. E saia fora. Porque o que acontece? No momento que eu mato o Rimun ali... Já tem chegando um cara aqui, p***. Pra vir aqui, ó. Pentear e treidar aqui, ó. Com tudo. Galera. Essa dica que eu vou dar pra vocês... Ela serve no Radiante. Para um c***. Quantas vezes você viu eu fazer isso aqui, Rimun? Presta atenção, ó. Presta atenção. Eu pinei. Vamos supor que eu pinei. Não precisa me matar, mas presta atenção, ó. Quantas vezes você viu eu fazendo isso? Várias. Sabe por que eu faço isso? O pessoal acha que eu faço isso pra brincar, tá ligado? Pra, tipo, ficar, mano... Nossa, ele quer matar um 360. Não é, mano. Quando eu faço isso aqui, ó. Eu mato o primeiro. Eu pino tudo e fico lá pulando, assim, de lado. Por que eu faço isso? Porque o cara que tá mirando em mim, a mira dele fica torta. Porque ele tá querendo mirar em mim. E quem vem pra fazer a trade, consegue fazer uma trade limpa. Eu não sou um alvo fácil. Eu sempre, mano... Eu faço o máximo possível pra ser uma kill difícil. Ó. Eu vou dar umas situações hipotéticas aqui. E eu, se eu fosse coach de um time, eu iria ensinar isso. Prestem muita atenção nisso, ó. Quando vocês têm, por exemplo... Um cara... É... Sei lá. Você vem aqui, por exemplo, na B. Você sabe que tem um Sova no fundo, já explotou. Teve carrinho da Raze no Ruka. Tá. Flecha do Sova, carrinho da Raze no Ruka. 2B. Smoke do Brim. Bem ali. Galera. Até o diamante... É B. Até o diamante é B. Aí você fala, pô, mas... Eu joguei no diamante e não era B. Um round de 99 não é B. Um round de 99 não é B. Por que que eu falo isso? Porque eles não iam comitar. Comitar significa se comprometer a vir a Raze. O Sova. O Brim. Cypher aqui. E aí você fala, um Cypher? Aí você vai falar... Pô, um Cypher. Cara, um Cypher banheiro. Tá. Qual a função do Cypher? Não morrer. O Cypher saiu e tacou um fio aqui. Aí você pensa. Por que que o Cypher vai tacar um fio banheiro? Escuta um barulho na B. Spot fundo. Drone fundo. Reina Ruka. O que que você acha que vai ser? O que que você acha que vai ser? Tá na cara que é B. Dica importante agora de Valorant. Não existe ou é muito raro existir fake em pistol. Galera, até platina barra diamante não existe fake em pistol. É muito raro. É muito raro. É, vou dar uma dica pra vocês que essa é bem avançada. Ganhou o primeiro round. Ganhou o pistol. Eco. Ganhou o eco. Primeiro armado da equipe inimiga. Vocês já viram fake no primeiro armado? No Valorant. No primeiro armado. Vocês já viram fake no primeiro armado? No primeiro armado é muito raro rolar um fake. Porque quando... Por exemplo. O que acontece muito no primeiro armado. É o time pegar a informação do outro. Começou a ver uma baguncinha em um lado do mapa? Capitaliza. Porque normalmente é nesse lado. Beleza? Eu... Por experiência própria. No Radiante mesmo. O pessoal não... Não dá fake no terceiro round. É armado e f***. Coisas importantes que você pode fazer no armado. Aí meu time tá gritando. Galera. Tem B. Aí eu tô aqui ó. Quantas vezes vocês não viram fazer isso aqui na live? Aí eu venho aqui ó. Opa. Guys. Fica 4B aí. A é minha. Aí. Eu ganhei o round pro meu time. Porque se foi B tem 4. Se foi A eu pego a rotação. Ah. Isso é muito importante. É... Rimun. Pega portal. E pula pro bomba e pula pro bomba e dá B. Já vem aqui ó. É... Eu tenho a noção. Eu tenho essa noção. Então por exemplo. Pega portal de novo. Rimun. E tenta entrar pro bomba. Tenta entrar pro bomba. Por exemplo. Eu já tô aqui né. Eu já tô aqui. Não tô esperando que ele vai pegar portal. Mas ó. Tô aqui e tal. Beleza. Pegou portal. Beleza. Tava na base. Ou seja. Eu já... Eu já... Eu sei quanto tempo ele leva pra chegar no Ruka. Se eu vir no walk naquele trecho. Ele nunca vai saber que eu entrei aqui antes. Então comece a entender o que acontece no mapa. Pra vocês tirarem proveito. E se colocarem em posições de vantagem. Sobre os caras do outro time. O que eu vejo muito nos outros elos é. Pegou portal. O cara tá aqui. O cara fica mirando o Ruka. Gente. Cê tá aqui. Mano. Cê tá com uma vantagem do cara. Vai pro bombe. Marota. Tá ligado? O cara não faz ideia que você tá marotando pro bombe. Isso eu vejo até no Radiante. Eu fico pensando. Cara. Cê tem que ter malícia. Porra. O cara que pegou o portal. Ele vai vir babando pro bombe. Cê já vem pra cá. Tá ligado? É... O importante pra você manter o ritmo sempre. É jogar tranquilo. Velho. Gente. Eu jogo muito tranquilo. Velho. Eu jogo numa paz. Essa p*** de jogo. Eu jogo muito tranquilo. Velho. Mano. É. Tipo assim. Aí cês falam. Nossa. Você fica com o coração tipo ansioso quando você tá num clutch? Gente. Eu não fico mais ansioso quando eu tô num clutch. Por quê? Porque isso aqui eu sei que não vale nada. É... Eu não sinto pressão nenhuma jogando ranked. E aí. Eu quero que vocês façam. Treinem isso também. É. Isso é um feedback pessoal pra vocês. Treinem a mentalidade de vocês. Pra não se cobrarem muito na ranked. Porque a ranked ainda é um treino. Salve galerinha. Curtiram o vídeo? Se sim. Deixa o seu like aqui. Clica no joinha. Me ajuda. Me ajuda. Ativa o sininho pras notificações. Claro. Se inscreve no canal. Porque senão você não vai conseguir ativar nada. Me dê o like. Então. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. E faz um favor. Aparece lá na Twitch. Me dá um salve. Fala que você gostou desse vídeo. Twitch.tv. Barra. F-R-T-T-T. São três T's. Vai ficar aqui embaixo na descrição. Então você dá uma olhadinha. E mais uma coisa. Todo domingo tem aula. Se você quiser aparecer domingo aí à noite. Eu tô dando aula. Essas aulas são gratuitas. Espero que você aproveite. Tem um conteúdo muito legal. Que é de graça pra você. E vamos. Vamos.